canal Rian Mix TV. DJ Dinho Pressão. E aí, Dinho Pressão! Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Já pra gravações. Tá gravando? O TV! Já! Sinta a força do som que eu vou te levar DJ Ricardo tocando, dá pra quebrar Esse agatinho não dança, ele vai te ensinar Dança esse black gostoso com a força máxima DJ Ricardo tocando, dá pra quebrar Sinta a magia do som que eu vou te levar Sinta a magia do black que eu vou te ensinar Sinta a magia do som que eu vou te levar Sinta a magia do black que eu vou te ensinar I grab your phone Hello baby, you will miss me I guess, you did better look in your eyes Look in your eyes, look in your eyes Pull it back, and relax I love all the way that this show For you, with me, cause you're looking real bad If you're looking real bad Now I feel If you're looking real bad I feel If you're looking real bad Plus you're generating DJ Angelou Nascendo no Oriente um margatinho eu conheci Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti Ela veio do Talibã, era guia do Pilate Ela adorava um bomba, eu só queria um jade Na terra do Alibabá, eu tipo a vaca dancei E no meio de uma guerra, até atrás eu beguei Foi atrás, foi atrás Eu só queria conhecer o outro lado, o crone Acabei foi descobrindo ela, é puro silicone Eu pedi a carinha Ele me envolveu, ele me seduziu Mas eu quero magia, um toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar Hipnotizei pelo melhor som do parar Ele me envolveu, ele me seduziu Mas eu quero magia, um toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar Hipnotizei pelo melhor som do parar Toca, 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 arrepia DJ Aqui é o pop som, tocando pra você Toca, 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 arrepia DJ Aqui é o pop som, tocando pra você É um, é o dois E o três É o pop, é o pop, é o pop som Quem é o mais querido? É o pop som É o pop, é o pop, é o pop som É o arrasta-povo, é ele o pop som É o pop, é o pop, é o pop som Quem é o mais querido? É o pop som É o pop, é o pop, é o pop som É o arrasta-povo, é ele o pop som Se liga! E eu não parei mais, mais de dançar Me hipnotizei pelo melhor som do Pará Ele me envolveu, ele me sentiu Não mais do que a magia, um toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar Me hipnotizei pelo melhor som do Pará Toca, 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 aqui que a DJ Aqui eu pote som, tocando pra você Toca, toca Ei, se liga! É a quarta do Pungi! Bora Pungi, bora Pungi! Agora! Vem dançar! Crocodilo Ele é a sensação É o Trandossom O campeão É o Trandossom O campeão É o Trandossom Vem dançar Com o Trandossom É o campeão É o campeão Vem dançar Com o Trandossom Vem dança Com o Trandossom Vem dançar Surgiu Marta Almeida Com o Trandossom Votora Josimar É o campeão Retaguarda Olha a manhã É a quarta É o campeão, é o campeão Vai fazendo pequeado agora E vai dançando, vai dançando E aí tonelada É do jeitinho, é do jeitinho, é do jeitinho E aí como é que é? Tá, 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 com fuga na cueca Tá aqui não, moleque, eu vamo lá Isso é um clássico Toma, toma Viu, já é o Ainz do Franzinho, o homem da caixa preta já na área Lá do Rubi Bora Ainz do Guaido Fronjinha E o nosso amigo Gerra Também já tá na área, um abraço pra você Tudinho Brasão Tinho Tinho E eu vou levar você E eu vou levar você E eu vou levar você Para o 12-inch Tinho We're gonna start here With the kick And the bass DJ Jefferson também Performaste lá do Rob And the bass And me, we have an opportunity Here And me, we have an opportunity This is the basic foundation Of a track We're gonna build E meu parceiro Vavá Fantasminha E aí Vavá, você é o Juninho Meu amigo Bruninho também Dali Bruninho Bruno da CB Meu amigo Bruninho e Bejo Bora Bruninho, um abraço pra você também Já tá toda a galera aí Fantasminha GTS Boa Bruninho Boa Bruninho Bon bruninho You, 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 you and me We have an opportunity Tone Brasil Tone Brasil Tone Brasil Dá lidinho, pressão! Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo curado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo curado E meu parceiro Alberto Martins, já vem embora, Alberto! Alberto Martins, já na área! Bramei o cambicho, é magrão! Você não sai do meu lado É a Duba, tá na hora aqui comigo, ó! Vamos lá! Você! Eu quero sair sozinho pra dançar Um brega por aí sem ter hora pra voltar Amanhã cê não manda sair dentro da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Ah, sequência Pai Dego! You turn me inside out Turn me inside out You tell me what it's all about Jaca o balcão também, o Raulinho já na área Bora pra cima, parceiro shake do cuneão Amigo rato do Palmeiras E aí, rato! Tinho pressão! Começou! A festa vai começar Está na hora de dançar Está na hora de dançar Qualidade digital Melhor som de castanha E aí, Jornilho! E aí, Jornilho! Do lado direito, ao lado Vem gatinha, vem comigo Vem curtir com emoção Coladinha no meu corpo Pra dançar com a arrebentão Vem dançar Com vibração Vem dançar Vem dançar Com vibração Vem dançar Com vibração Sou pitel da cabanagem Do meio da área Vem dançar Com vibração Bora pra cima Vem dançar Sou pitel da cabanagem Vamos lá É crocote Vem, vem, vem pra balançar O planeta tecno Ritmo do meu parar A galera se agita Bora, Sandrinha! Vem dançar A batida tecno DJ não pode tocar Amiga, Sandrinha já na área Velha guarda Já tá no de mal Vamos lá Vai dançar Vai dançar Se liga, se liga Libera a energia Que o planeta vai girar Vamos lá, gatinha Vamos balançar Se liga na batida Tecno do meu parar Vamos lá, gatinha Vamos balançar Se liga na batida Tecno do meu parar Vem, vem, vem Vem pra balançar Que a festa é nossa E não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som Da nova onda do Pará Libera a energia Que o planeta vai girar E a festa é nossa A festa é de vocês E os caçadores vão chegando Já vão lotando tudo É a corda do ponte E a galera dança Curte Curte E aí, de vibração Opa, tô na área Não alivia Não bora detonar Não bora detonar Se liga Se liga Amigo Matheus Também girar do Rio de Janeiro Com a gente Bora, Matheus Agora É a minha aparelhagem Eu tive tudo, amor A galera E o meu parceiro Diego Caçador E aí, Diego Um abraço pra você Do Gênio Segura Esse é o Tchumoga E o nosso amigo Júlio Os virtuais na área E aí, ó É Crocodilo Você dançar É o Tchumoga O trem O trem O trem Pará Eu vou dizer Qual é a melhor aparelhagem Eu vou dizer Qual é a melhor aparelhagem Que faz mexer Que faz você dançar É o fantástico O trem Tudo Para Bora, Vila Da bacia Agora O O Tchumoga O Tchumoga O Tchumoga O Tchumoga É o Tchumoga É o Tchumoga É o Tchumoga É o Tchumoga O Tchumoga Quando toca Não tem pra ninguém Onde ele vai tocar Olá Alô, Gasson Bora trabalhar, Gasson É ele que eu vou dar Bárbara de gelado Bufruzzini aqui Rôme da Caixa Preta Olá Eu quero ver você Ficar barato Quando ver o Tchumoga O Tchumoga Ah, o negócio Tá filé, né? Vai dançar Olha, Vavá Quantas milhas DJ Jefferson Lá do Rob Ele, o Rindanzinho Olha o meu parceiro Dodô Do Tchacá Do Dodô E o Diego Caçador Também Só a cúpula aí, pai Vamos lá Um real É o seu que veio pra brincar Ele é doente digital Conheço pra você Deixar no som Tentou embora Assim em qualquer lugar Ah, pra lembrar Ah, pra lembrar, pra lembrar Pra lembrar Cocodilo Vai, meu parceiro MGG Um abraço pra você também Já tá na área E aí, Puget Quero sentir a vibração Que sai De dentro Do meu coração Vou encontrar você Quando eu sair Pra noite Ela não vem Sei que você vai estar Vai lá Manda o que você vai pegar lá Não arrasta o povo O garçom não quer ir trabalhar hoje Eu acho Giro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão embarque Na viagem Popson Na 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 Eu sou Popson Popson Na 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 Eu sou Popson Vira, 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 vira Chapa Gravações CDs Surreal Crocodilo A Resistência Chapa Sufim, eu mereço O que me faz Me faz Insiste em fazer Mas Se é pouco pra você Pra mim Já é demais Isso que você me faz Sofrer demais Olhar pra mim Não faz assim Me dá um tempo Desse sofrimento De amar Você é assim Eu pensei Que podia ter Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou E o meu parceiro Mestre Dan também Já na área Tento chamar atenção Por ali, ó Me aproximar Desplansando o meu DJ Jinguinho Sou bem lá de Coração Lá do Pop Por aí, Jinguinho Que eu também vejo com você Já tá na área também Vamos lá Eu já fiz De tudo Mas você não vê Dá-lhe, Dinho, pressão O Henrique Blasch Também dá na área Bora, Henrique E aí? Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Surreal Crocodilo A resistência Youtube ponto com Barra E Amix CDs Banda Doce Deceiro Uhul Para de dizer Que eu tenho outro alguém Porque eu te amo Fica inventando mil paixões Histórias, brigas, confusões É tudo engano Eu não sei por que você Insiste em dizer Que eu tenho um novo amor Um novo amor Para de falar assim Jogando as coisas Tudo em mim Quer me deixar Quer dizer adeus Ou não Eu não sei por que você Insiste em dizer Que eu tenho um outro amor Um novo amor Surreal Crocodilo Para de falar assim Jogando as coisas Tudo em mim Quem me deixar Quer dizer adeus Só me faz chorar Jogando as coisas Essa música é firme, ó Eu vou cantar ao vivo, eu tô nem vendo Você falou que iria me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Quentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir algum lugar, poder te amar Eu vou sair Agora A convida a produção O DJ Gerrada Valor Viajando nessa Kombi que é Bora, Wellington Frunzinha E o povo O DJ Caixa Preta da Saudade É a paixão da galera Pode crer Tudo para mim, meu amor Harrison Menos E Banda Picos Amora Amora Se você quer Então vai Porque atrás não vou Olha o Micael Camica Juro não te quero Os blogueiros estão dançando, caralho Me magoou Masticou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer Que bem E a minha amiga Dudu Já falou Essa sequência aí, moleque Entregando loucamente Como mulher Marcante E aí, macaco Futasminha Esse é velha guarda Olha o Dodô Dorian Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como Gordo E de impressão Meteoros Recomparado Comparar Meteoros Só você De mim tocar Meteoros Recomparado Comparar Meteoros Só você De mim tocar But there's some sky Burning in your eyes Essa toca Caixa preta lá É um big show DJ It's buried in my soul E aí, Garzão Wilson Provideci uma água Pra cá, papai A sua gorra Tá de fogo hoje, né É doida Agora Agora Quando o sol Vai E a banda Não vai Não vai Eu Sempre nos lembro this way Lovers in the night Chega a noite, meu bem, onde você está? Um abraço, nossa amiga Helena, vem cá na área Eu vou dormir, isso, dançando, vai Onde? Vem logo me amar, não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar, não sei desesperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar, mas eu quero estar Isso é perdido do meu coração Vem logo me amar, não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer O dia de ar Imagino Nós dois na mesma turma É, Rony Imagina aí tu Dizendo que E a Valentina Imagino o teu corpo sobre o meu A música é firme, né? E me lembro do calor dos braços teus Imagino minha boca procurando E meito nunca por você Tinha impressão Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Tomate Pra sempre dentro dos Eu vivo da Eu vivo da equipe TV Que você deixou Tomego o louro 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 E aí? E aí? E aí? Quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim O Surreal Imagino Que Você está aqui Meu? Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Estou Andando A sua unidade Agora! E vai fazendo o caqueado Nas marquinhas Nas marquinhas Nas marquinhas Marcante Marcante Três Dois Um 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 Meu amigo Juninho Da Digital Print Ele falou Essa sequência É foda Só quem conhece Bota a Digital Print No telão aí Brasil A impressora Mais rápida Do Brasil Digital Print Você Tem moral A voz que vem do ar Vai te encantar Se desilmar e o Wesley Vão te tocar Inclusive essa semana Eu vou lá na Digital Print Mandar adesivar Nossos cases A bala do microfone O bagulho tá doido Juninho Vai te encantar Vai te encantar Tudo Mas posso Na vida Só Eita O cara tá sofrendo Muito Uma sofrência Do caralho Mas em mim Chego até tremer Meu bem querer Pra sempre É todo teu Eu te juro Meu amor Eu viajo Em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio Comandando o show DJ Jumara E quem vem Recolando Espaço amado E rubi Rubi Agora És meu rubi Pra sempre Vou te amar Apaixonada Com você Estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem Você é meu Rubi Eu sou DJ Jumara Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumara Eu sou DJ Jumara Let's do it Cut the mid-range Drop the bass Digital Print No telão A impressão Mais rápida De Belém Tá afim De fazer plotagem Adesivos Impressão É só chegar Com meu amigo Juninho Que é referência Do Pará É o cara Que faz os trabalhos Do Gordodinho Ele tem moral Bora Juninho Se sigo Desse Meu amor Não consigo Tormir A saudade Tamanha No meu coração Quero tanto Amar Aqui é diferente o negócio Aqui é referência Os caras que mais criam E editam tendências Na atualidade Os outros acompanham Então vem amor Vem Do saco Rubi Quando existe o maio É estreito onde eu for Então vem amor Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço É o mais escutado em toda a cidade. Tem DJ que passa tarde quando escutando esse CD, Florginha. O Ceará disse, eu sei o DJ. Que é fã do CD ao vivo dos caras. Fala aí, caralho. Já corrompí. DJ Fábio declara em mim. Como eu queria saber. E aí, garçom Wilson! O garçom do concurso do funk. E as que só com você realizas. Dino! Vai, vai, vai. Dançando, dançando, dançando. Marcante! Marcante! Agora! Sei que escovei tudo. Foi um vacilo. Me perdoa. Fez de tudo por um capi. Não termine isso agora. Não vai embora. Pois quem sabe, pois quem sabe, o dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro o perigo. E te peço agora, por favor. Oh, música, papai. Ei, Diego da Pedreira. Olha a Dona Sara. Cara! Toca de Dealex, a canção do amor Já tô ganhando o sol que conquistou O meu coração De Dealex, é que comando o sol A explosão do cunhar da cidade nova É o fregação Eita que tá bom demais! Tinha! Mais uma! Canal Rian Mix CDS Meu amigo Mailo Colares Na área E aí? Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Só avisando pra galera que hoje Hoje, quinta-feira Tem mansão, pai Imaginar uma paixão Olha o Célio Ele é a primeira dama Olha o Jefferson Não veio hoje não Ah, morto ele O Jefferson quando encurte no dia No outro dia ele tá morto Quem gosta é o bebê do pãozinho, mano Agora! Agora! O que é 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 o arrasta-povão, vai tocar seu coração É o arrasta-povão Você chegou em mim, a vida entrou no coração Surreal Uma batida quente, cheia de muita emoção Tudo que eu queria agora, ouvi você tocar Corpo e sol, arrasta-povão Rapaz Ah Nele que eu vou Nele que eu vou Já pra gravações Alô amor Alô Vai começar O melhor programa de rádio de Belém O melhor programa de rádio de Belém Agora Admito que sou fã Meu programa não bate DJ Gerardo Gostando toda a sua categoria O louco doadinho Dançando com carinho O melodia inspira O tecno agita Assim eu danço Tô beijando Com o meu amor Ouvindo uma batida Olha o Brasa Tá apaixonado o Brasa, né? É demais esse programa Esse Raoni tá com inveja Quem nunca mais beijou ninguém Para isso é conhecido no Brasil O Brasa tá beijando E o Raoni tá com inveja É o meu amor É foda A inveja é foda Tá coçando pra ti, Brasa Come ele, mano Somos ouvintes Que é o homem, tu? O programa é um show Bicho, não pode ver um cara Que ele fica coçando pro cara E no pensamento DJ Dinha é sucesso Assim tocando o coração Choptel da cabanagem Ela, ô Essa daqui é do tempo, ó O Raoni queria tá no lugar Dessa mulher aí, o Raoni, mano Tô te falando, mano Cuidado, mulher Tá com ciúme de ti E ele não gosta de mulher Quem jogou cerveja Num maninho dia desse Valsão rebentando Agora Agora Tá emoção Não vai E seu som Não te lembra De um mal DJ Pedrinho É que não comanda A na vida Queimação Obrigado Obrigado aí Do Franginha Obrigado 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 Valeu Obrigado Rubi Saudade Rubi lá E toda A galera Hoje Marquando Presença Valeu O amor O amor Está no mar Eu quero sentir O teu amor Dentro de mim O coitado Do Alan Conchê Não sabe Que é isso Música Marcante Só sabe Que é bagulho Doido Ele falou Mano Troca Troca Esse negócio Bota Bagulho Doido Ei caralho Isso é marcante Fresco Não conhece Que é música Não caralho E a gratidão É a nossa A nossa palavra Que a gente vai levar Sempre Aos nossos amigos Que curtem Gostam O nosso trabalho Gratidão Valeu Todo mundo É reta final Onde está O meu amor Que eu preciso Bora Jajá Bora Bagal Bora Evandro Bora Júnior Vinha produção Tirar o chapéu Pra esses caras Mais uma vez Parabenizar eles Pelo trabalho Que eles vêm fazendo Ao lado dos irmãos Gordidinho Eu digo sempre Que eles são nossos Nossos parceiros De todas as horas Obrigado a todos Produção do Crocodilo Valeu Brasil Que traga de volta Valeu Botonelada Pra mim É reta final Se Deus puder Vai trazer você Se você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste Tão triste a espera Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só um restado Açaí Açaí Olha a Lohan Olha a Lohan Olha aí de impressão Bruna Orelha Tá apaixonado No camarote Eu largo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A festa continua na conveniência Na frente aí, ó Vai rolar o som Vai rolar o tiragosto Até meio-dia, Lohan Guarde, garçada A chuva vai caindo E vai molhando Meu rosto E meu pranto Se confunde com os pingos Dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou Isso em outra canção Mas não importa Eu sei que alguém já cantou Eu sei que alguém já cantou Eu sei que alguém já cantou Eu sei que alguém já cantou